O que o senhor falou da cor do queimadinho era o seguinte, ele era meio cinzento, com, assim, manchado, mas não eram as manchas redondinhas não, manchado com a cor mais amarronzada para preto, por isso chamava queimadinho, parecia um, parecia quando você põe fogo no roçado, você olha assim, tem a cinza branca e tem as partes mais escuras assim, eram essas cores dele, por isso chamava queimadinho. O senhor acredita, compadre João Reis, que uma época, um danado de um cigano que estava passando lá perto, de onde é que nós morávamos, e quando foi de noite ele veio e levou o queimadinho, levou, levou. Chegou e levou mesmo. Nós não vimos nada, amanheceu o dia, nós foi caçar queimadinho, meu pai pensou, uai, será que o burro, algum problema? O burro não é de fugir, não é um burro que foge, né? Não, foge não. E nós, nós fomos procurar, cadê, cadê? Ninguém achou, porque foi nas horas mortas, né, que eles levou o burro. Aí meu pai falou, ó, eu não gosto de falar nada sem saber, porque eu não gosto de levantar farço. Mas o cigano levantou, é acampamento, as barracas deles não estão aí mais, e ele levou esse burro, levou. Mas meu pai era muito negociador, conhecia muitos ciganos, tinha muitos que conheci dele, que era cigano, amigo. O compadre Bigode da Chimita foi dessa região daqui. A família dele também era de cigano. E era de amigo, tinha muitos ciganos que eram amigos do meu pai. Meu pai falou, não, pode deixar que eles não me conheçam. Aí é só a gente saber, a gente depois pega o burro de volta. Ficou preocupado, não, 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 não. E deu que passou um mês, dois meses, porque quando o animal vai para um lugar que ele não conhece, o animal foge, né? Mas o queimadinho, como é um burro muito, que como eu falei com o senhor, que os animais já falaram, né? E ele é um animal que ele pensava, né? Igual o senhor falou, do periquite e do temoso. O queimadinho era assim. Era, 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 era. O que é que ele fez? Ele esperou. Porque quando ele estava à toa, o cigano deixava ele amarrado. É, com a corda no pé, para ele pastar e não fugir. Era. E punha carga quando ia trabalhar, né? De um lugar para o outro punha carga. Aí, quando era carga barata, ele trabalhou, fez tudo certinho. Aí, teve uma vez que o cigano falou, esburreu o mioco tem, e colocou nele umas cargas valorosas. É. Tinha prata, ouro, mas umas trem de valor, umas armas também tinha. E falou. Vamos pôr esse burro aqui, que ele é mais manso. Ele não pula à toa para jogar carga no chão. Foi, 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 foi. E pôs. O queimadinho, só não acredita que o burro sabia o valor da carga. Ia soltar a tropa, o burro adiantou. Fugiu deles, eles não viram. E o burro deu uma treta, escondeu no mato, eles passaram e foi para o outro lado caçando. E o burro foi parar lá em casa. Porque o burro sabia que a carga era valorosa. O senhor não acredita que quando nós vem, nós susta que não, ele empurrando a porteira. Que a gente põe as porteiras para abrir para dentro, né? Ele empurrou a cancela e foi entrando. Chegou no terreiro e deu um soprado. Meu pai falou. Olha o queimadinho, chegou. Quando correu lá. Está carregado. Foi tirar as... Olha o que que era. Tirou a carga, pôs no chão. Aí foi, olha o que que tinha dentro da carga, das, né? Das bolsonas de cor que carregavam. O senhor não acredita que tinha umas armas boas. E tinha um bocado de coisa de ouro e de prata. Aí meu pai e eu falaram. Esse burro é vingativo. Pode deixar que eles vêm cá buscar. Eles sabem que o burro é inteligente, eles vão vir aqui. Foi. Pois não deu o que passou de um dia para o outro. Chegou a ciganagem lá. Uns três. Ô! Ô! Ô, vacaixão! Ô, vamos chegar para cá. Ah, nós estávamos com o burro carregado. Acho que esse burro é até do senhor. Nós achamos ele fugido lá, para não sei aonde. E acho que ele voltou para cá, de carga. Meu pai falou. Esse burro, ele vai para os cantos e volta mesmo. É, esse burro, ele foge. Mentira, o burro não fugia, não. Ele foge mesmo. E ele tem uns três meses que esse burro fugiu, né? Pois é, né? Pois é, ele chegou com a carga. O pai falou, chegou, está aqui na sala, aqui, perto do batente da porta. Ô, mas a carga é nossa, viu? Ele falou, não, é suas mesmo. Aí chegou lá, o eu conferiu. Ele falou, é isso mesmo? Ele falou, é. A nossa carga é essa mesmo. É tudo que está aqui. É muito obrigado, senhor, viu? Ele falou, não. A carga está aí, a carga é sua. O senhor pode pôr no animal que o senhor trouxe e levar, mas o zarrei é seu. Agora, o meu burro trabalhou, né? Para vocês. Uns três meses, ele tem o direito, né? De receber. E esse burro é exigente. Quando você expunha nele só burundanga, coisa vagabundinha, não veio, não. Quando você pôs carga cara, ele veio. Porque ele quer receber o salário dele. Foi, 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 foi. Eu me lembro até hoje que esse foi lá e meteu a mão dentro de um caboz e tirou um punhado, assim, de, eu não sei a quantidade, né, se era prato ou o ur, menino podia saber dessas coisas. E, 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 e deixou pro meu pai. E ainda deixou uma carabina. Foi, 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 foi pra pagar o serviço do burro. Ho, 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 ho. Essa é a teixeira. Pouco! Seis mil, papuros. Oh, mas eu falo antes, hein? Burro que quer receber salários. E ainda burro que carrega, né? Sessenta, é, sessenta arroba. Truco! Seis mil, papuros. Toma, nóis! Ha, 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 ha. Marque, ó, 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 compasso da teixeira. Mas que história, né? É, é, é história, é venerica, né? É venerica, é, não foge da mentira, não. Ha, 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 ha. Muito bom, né? Mas, se eu falando aí, o Biguard tem, tem parentesco com a ciganada. Ele, na verdade, é cigano legítimo, né? ele saiu fora foi dar manada mesmo pra mexer com contação de histórias de caos, as rádios televisão pro lado do Goiúna mas bigode é se eu ver nos olhos do caboclo nos caboclo dos olhos pico-tito e olha longe com os olhos pico-tito, olha longe mas eu achei interessante o senhor cantando aí e os animais parece que tem os animais o senhor falou que às vezes tem um parentesco o periquito o temoso, mas o queimadinho o senhor falando a respeito de amarrar o queimadinho pro pé, ocupar o Zé das Teixeiras, às vezes o povo aré duvido o João Reis conta isso porque os burros eram dele, né ele conta isso, eu fico meio de dúvida mas diz ele que teve uma vez que o temoso, eles amarrarem pro pé também amarrarem pro pé eles tinham cortado uma cabiuna e cortado dela, deixado assim a o moerão dela lá secou e ficou ali na ponta ali da canzinha e diz o João Reis que arriaram o rapaz o periquito puseram nele a cangaia aquele trem e jogaram em riba um metro de lenha e falou com ele assim vai periquito ele saiu saiu você acredita que o temoso menino ele não desinquetou não ficou mesmo afugueado aquele trem diz o João Reis menino que foi indo sartando sartando querendo ir atrás do periquito diz que arrancou essa cabiuna menino com a raiz e tudo e saiu saiu doido daí o João Reis subiu chamou o periquito de novo chamou o periquito aquele trem e o periquito voltou aí com o temoso voltou também aí o que que ele fez arriou ele pôs nele um metro de lenha ele pôs ele pra ir pra estrada de novo e foi o João Reis conta isso e conta mesmo sério sem traquejar né barda de animais eles eram achonados os dois arrancou a cabiuna depois um metro de lenha é não é verdade é verdade é verdade ô ô ô o compadre Madu Vacha e toda compadaiada que tiver esparrodada pra ir afora eu vou dormir vou esconder as meninas porque amanhã é sábado mas eu tenho que ir na feira né e tem que ir lá na venda Zezé Tião levar umas burundanga aqui pra vender e falar nisso o queimadinho é tem um outro burrinho que é parente dele né que já tá num pastinho pequeno ali é aqui nós tem o queimadinho tem o pavão tem é os animais que nós tem tem uma uma muda muito boa de 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 sela chama fantasia é nome dela é o pavão que eu já falei né o rochedo que é o um outro burrão que tem aqui também é tudo que tem nome tem e amanhã eu tenho que arriar uns dois dias aqui pra levar umas coisas lá pra feira é aí tem que passar na venda Zezé Zezé Tião também pra jeitar as coisas lá de forma que eu não posso dormir muito tarde não porque senão né eu vou esconder as meninas aqui boa noite compadre Manu fachá boa noite compadre John Reis boa noite compadre Pedrozinha compadre velho compadre bigode chimite boa noite toda compadaiada né que tiver esparrodada pra ir afora na ginela no terreiro lá de dentro de fora do caipira pirapora melhor grupo de prosa brasileiro é Zé Teixeira mandruva já e o grupo mantelinha caipira pirapora depois do mantel escambado lá embaixo inscreva-se no canal no youtube lá onde o evento que é lá acompanhe as nossas páginas no facebook mandruva já conta os causas e prosas da roça divulgue compartilhe com os amigos